Estamos em contato neste momento com o comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, com sede aqui no município de Juiz, Capitão Gilmar Bichoff. Por quê? Justamente o 29º BPM fez um balanço das atividades do primeiro semestre de 2023. Capitão, quais dados, quais as informações que você nos traz? Bom dia! Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso de Juiz. Hoje, realizamos um levantamento comparativo do primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2023 para analisar os números, analisar os índices criminais, as infrações penais que acontecem aqui em Juiz e o resultado das nossas atividades. E esses resultados se mostraram bastante positivos em relação à atuação da Brigada Militar aqui em Juiz. Certo. Capitão, a gente tem esse balanço, esse levantamento. Chama a atenção um número expressivo, um número bastante interessante de abordagens feitas pela Brigada Militar. Em seis meses, foram 21.101 pessoas abordadas, enquanto em igual período no ano passado era menos da metade, 9.027. E, consequentemente, por termos uma intensa abordagem, uma intensa presença policial, isso aí resultou também num combate maior à criminalidade, capitão. Com certeza. Na verdade, é uma mudança de comportamento do nosso objetivo. Duplicamos o número de pessoas abordadas, de pessoas que interagiram de uma forma ou de outra com a Brigada Militar aqui em Juiz. Isso é público e notório. As pessoas têm nos relatado e sentido a presença policial nos mais determinados lugares da nossa cidade, tanto na área central como nos bairros de Juiz. E isso traz uma redução bastante significativa dos índices criminais e uma sensação de segurança para as pessoas, aquelas que visualizam as abordagens e até mesmo aquelas que são abordadas em situação de suspeição ou até mesmo em razão do local onde elas estão transitando. Também é importante mencionar, nesse mesmo sentido, Carlinho, em 2022, 3.429 veículos abordados e agora, nesse primeiro semestre de 2023, 11.421 veículos, o que demonstra o quanto os policiais estão trabalhando. Importante ressaltar que o nosso objetivo policial, comparando esses dois períodos, ele reduziu. Então, a nossa carga de trabalho, a nossa motivação dos policiais, o comportamento proativo, faz com que os resultados sejam favoráveis para a segurança pública. Vale lembrar que nesse período de 2023, o senhor está no comando desde o começo de fevereiro, não é, capitão? É, na metade, na segunda quinzena de fevereiro, assumiu o comando da Brigada Militar aqui em Jumim, e acabamos trazendo e tentando trazer, na verdade, para o nosso objetivo, uma maneira diferente de trabalhar. E eles compraram essa ideia e não tem como ser diferente, senão as coisas não funcionam. Por mais que o líder solicite algumas coisas, se os liderados não acreditarem que o resultado desse serviço vai ser bom, as coisas não funcionam. E tem funcionado bem aqui em Jumim. Temos reduzido quase todos os índices criminais, crimes violentos, crimes de homicídio, nós reduzimos bastante. Ainda nos preocupam os crimes patrimoniais, principalmente os furtos, mas naquela área da região norte, lá do bairro Getúlio Vargas, São Geraldo, Morada do Sol, Industrial, aquele quadrante do Poço do Gancha, até o Getúlio Vargas, nós temos problemas de furto. É um problema bastante acentuado e nós estamos saturando aquela área com as nossas viaturas da companhia de policiamento, com as nossas ações de inteligência e reprimindo o tráfico de drogas naquela localidade, porque elas têm uma relação estreita com esses crimes patrimoniais e isso também tem trazido bons resultados. Temos conseguido diminuir os crimes de furto, o que demonstra que o serviço policial, seguindo uma estratégia adequada, ele traz uma redução significativa das infrações cenárias. Certo. O mesmo acontece no interior também, não é, capitão? Porque nós tivemos no começo do ano um problema, uma onda de invasões a propriedades particulares, arrombamentos de galpões, enfim. A brigada militar teve uma atuação bastante forte nesse sentido, não é? Foi logo que eu cheguei, os índices, principalmente de furto, as propriedades rurais estavam bastante acentuados, nós mudamos um pouco a nossa estratégia para também levar a segurança para as pessoas que moram no campo, na área rural, e isso diminuiu bastante os crimes nas propriedades rurais. Agora, com o GPS Campeiro, estamos realizando, juntamente com a Prefeitura, SAMU, Bombeiros, EMATER, uma série de reuniões nas comunidades dos distritos, a fim de possibilitar que veículos de emergência chegam o mais rápido possível quando acionados por pessoas que moram na área rural, principalmente. Vai ajudar bastante a brigada militar. Bom, o capitão comentava, eu trazia essa informação logo na abertura do programa, e vale comparar, Cruz Alta, por exemplo, agora pela manhã um cadáver foi encontrado em via pública, com as mãos amarradas, um provável homicídio. Então vamos aí para o oitavo homicídio do ano. E juiz, esse cenário, ele está, por hora, bastante tranquilo. E a questão do tráfico de drogas, também já aproveito para colocar na mesma pergunta, porque acho que isso se relaciona em muito, homicídios e tráfico de drogas. Como é que está a atuação no combate a esse tipo de crime, capitão? Leonardo, nós sempre priorizamos o trabalho da polícia, desde o tempo que eu trabalhei em juiz, agora no meu retorno, em cima da pressão ao tráfico de drogas. Porque, e eu já disse antes, e repito, o tráfico de drogas, ele tem uma relação muito estreita com esses crimes, principalmente os crimes de drogas contra as vidas, que são os homicídios. Em razão da crescente atuação de facções criminosas na nossa região. No ano 2017, tivemos um período bastante crítico em juiz, onde havia uma briga por territórios de facções criminosas, e isso resultou numa série de homicídios. com muito trabalho, com muito trabalho de inteligência policial, com muita depressão também ao tráfico de drogas, nós conseguimos diminuir de sobremaneira esse tipo de infração penal no nosso município. Hoje nós estamos com três municípios, comparando com Cruz Alto, que já chegou a hoje, e levando em consideração que a nossa cidade tem o dobro de população. A nossa massa carcerária aqui é bastante grande, e isso traz para o município a presença de bondidos e de criminosos, e isso é notadamente, no dia a dia, a gente verifica essas situações, de pessoas que progride de regime e acabam permanecendo na cidade, até porque elas têm que trabalhar nessa progride de regime, e depois acabam ficando aqui em juízo. Isso é um problema que a gente tem que estudar e trabalhar junto com outras organizações, outras instituições, para diminuir a incidência dessas pessoas que podem ser de regime. Mas os resultados são bons aqui em juízo, não só nesse aspecto dos crimes do lobo contra a vida, mas também nos crimes de roubo. Roubo às estabelecções comerciais, roubo a veículos, roubo a veículos nós estamos com índice deserado. Um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul que está com índice deserado. Então, isso é reflexo da atuação, é reflexo das suas barreiras, é reflexo das abordagens contínuas de pessoas aqui em juí, que eleva a sensação de segurança para as pessoas do bem e afugenta aquelas pessoas que estão dispostas a acontecer de crise. Certo. Capitão, o senhor toca num assunto bem interessante. A população de juí, ao contrário da grande maioria dos municípios da região, ela aumentou, conforme o último censo do IBGE, 84.726 pessoas, é o que aponta os dados do censo. Aqui em juí, já era de se pensar, isso é claro, a prefeitura que vai ter que dizer, enfim, demais órgãos públicos, de uma guarda municipal para auxiliar nesta segurança pública, o senhor que é especialista nesse assunto, o que o senhor avalia nesse sentido? Eu entendo que não, Carlinhos, eu entendo que não há necessidade, até porque o resultado, tanto para a Polícia Civil como para o Brigado Anilitar, eles são extremamente satisfatórios, isso iria elevar os gastos para o município e não trazia, não traria um reflexo, um resultado muito produtivo para a nossa comunidade, tendo em vista que as guardas municipais, elas atendem apenas, apenas a guarda de prédios públicos, ou de escolas, ou enfim, nesse sentido. Eu acho que não há necessidade, a Brigada Militar tem realizado um trabalho satisfatório, tanto de polícia intensiva como inteligência, nesse sentido, o que talvez seja necessário, e aí cabe na discussão, e óbvio que tem que se disputar as duas pessoas, algumas pessoas que defendem guardas municipais e outras não. Talvez se investissem, então, se tivesse um convênio com o Estado e esse recurso, que não é pouco, vou dizer que não é pouco, passa de 2 milhões ao ano, uma guarda municipal que se investisse 10%, 15% desse valor, tanto na Polícia Civil como na Brigada Militar, para auxiliar na prestação de serviços e melhorar ainda mais a qualidade da segurança pública aqui no nosso município. É, um assunto muito importante, muito importante. Capitão, aproveitando esse tema, a questão do vídeo monitoramento, vídeo monitoramento, que auxilia vocês também a elucidar os mais variados tipos de crime, como é que está a situação no município? Esse é o nosso tendão daqui, Lisonário. Já há dois anos, antes da minha saída aqui de Juiz, trabalhávamos na licitação de câmeras de vídeo monitoramento para se fazer o georreferenciamento e cercamento eletrônico aqui em Juiz, câmeras com leitiras de placa para facilitar o trabalho policial, principalmente na análise de inteligência. E aqui eu cito um exemplo, por exemplo, um exemplo para que a nossa comunidade entenda, um veículo que foi furtado no centro de Juiz, ou no bairro de Juiz, tivesse um cercamento eletrônico, nós lançaríamos a placa desse veículo, então logo ele passasse por uma dessas câmeras localizadas, principalmente nos acessos e saídas da nossa cidade, toca um alarme, um loop para a nossa central de monitoramento e rapidamente nossas viaturas saberiam para onde esse veículo está se direcionando. Isso ainda não é possível, mas está bem encaminhado, está bem encaminhado, acredito que até o final desse ano nós estaremos com todas essas câmeras e essa é uma promessa e há um esforço muito grande do Poder Executivo Municipal para instalá-las nas saídas da cidade. Então em torno de 150 câmeras que estão, passou agora o projeto já pela Brigada Militar, nós já definimos em conjunto com o Departamento de Obras, com o Setor de Obras, aonde essas câmeras vão se localizar. E isso é um ganho muito grande para a segurança pública de Juiz. Hoje nós estamos atrás de quase todos os outros municípios. Os outros municípios já têm essa ferramenta à disposição da segurança pública. Catuípe é um município bem menor que Juiz e nós nos valemos dessa ferramenta muitas vezes para nós descobrimos a autoria ou de pessoas que transitam de Santo Ângelo a Juiz, de Catuípe a Juiz, pessoas que cometem crimes aqui e fogem para aquela região a fim de que nós possamos escrituar a prisão delas. É extremamente importante colocar à disposição dos órgãos policiais o vídeo monitoramento e principalmente o georreferenciamento e certificamento eletrônico a fim de Juiz.